Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao Colorindo Ideias. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha primeira experiência fazendo uma turnê trabalhando como artista. Eu vou falar sobre a viagem, figurino, ensaios, bastidores, tudo isso, mas vamos do início. Tudo começou em janeiro de 2022, quando eu recebi o convite da DART, que é uma produtora artística. Eu já tinha feito a audição pra fazer parte do elenco deles e eles me falaram assim, ó, vai ter uma turnê, vamos pra Goiás. Vai ser praticamente um mês que a gente vai ficar lá viajando de cidade em cidade fazendo um show chamado Corva Tunturi. Tu vai dançar e fazer contorcionismo. Aí me pediram se eu podia, minha primeira reação foi tipo, impossível, como é que eu vou ficar um mês em Goiás? Tipo, eu tenho faculdade, valeu, dou aula, eu tinha, tipo, impossível. Mas aí eu conversei com bastante gente, com meus pais, com meu namorado, com amigos e eles falaram assim, cara, é uma oportunidade incrível, vai. Depois tu se resolve com a faculdade, dá um jeito. Então eu tomei aquela coragem e tipo, tá, vou ir. Porque pode até parecer que eu sou uma pessoa muito confiante, mas lá no fundo eu sou bem insegura, tenho medo de não conseguir fazer as coisas e tipo, é normal, todo mundo tem inseguranças e aí eu tava preocupada. Mas eu tenho certeza que foi uma das melhores decisões da minha vida porque essa viagem foi inesquecível. E mesmo que agora já faz um tempo, desde que a turnê acontecer, eu precisava gravar um vídeo pra deixar registrado, porque vocês sabem, já falei por aqui que o meu canal é como uma caixinha de memórias que eu quero um dia poder voltar, assim, quando eu for mais velha, assistir os vídeos e eu lembrar de tudo que eu vivi, de tudo que eu fiz e poder compartilhar isso com mais pessoas que também gostam de arte e dessa vida é muito legal. Então, é isso. Nesse vídeo vão ter algumas imagens que eu gravei com meu próprio celular, estilo vlog, tarará. e algumas filmagens profissionais dos shows e tudo mais que quem fez foi o Fernando, eu vou colocar aqui o Insta da equipe dele. O trabalho é incrível, ele foi contratado pela Dart pra fazer o registro de tudo. Então, eu quero dar o crédito de que muitas das imagens lindas que aparecerem aqui são dele, tá? Foi tudo muito corrido, desde que eu confirmei que a participar do show a gente teve menos de um mês de ensaios. Então, eu tive que pegar a coreografia dos pássaros, que ela é uma coisa meio um jazz moderno. Não sei nem definir exatamente o estilo. Também aprendi a coreografia do presépio, que ela é bem complicada porque ela tem vários detalhes, que tem que ser tempo na música. E também eu faço contorção nessa coreografia, ela é bem longa, ela tem tipo uns 6 minutos por aí. E também eu fiz várias cenas de personagem, cenas de atuação, de interação. O espetáculo Corbatunturi, ele já existe há muito tempo e eles sempre vão refazendo com um novo elenco, viajando o Brasil com o espetáculo. Já tiveram muitas apresentações e ele traz uma mensagem muito linda sobre amor. Então, tem canto, tem atuação, tem dança, ele é muito completo. Tem números circenses, como o Lira, que é aquele bambolê pendurado, tem tecido. Então, ele é um show muito completo. E quando eu fiquei sabendo que eu ia estar no elenco, eu fiquei tipo, que demais, sério! É com certeza um dos trabalhos mais incríveis que eu já fiz. Eu lembro que quando a gente estava ensaiando, estava começando a ficar frio aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu estava feliz porque a gente ia para Goiás, ia estar quente. Então eu ia ter um mês a mais de verão, então eu estava, iê, que legal! Na mala, eu não levei muita coisa de sair, o que no futuro foi um arrependimento, porque eu levei muita coisa de legging, colã, coisa para ensaio, para apresentação, roupa bem confortável para ficar no hotel. Eu não sabia comer, eu nunca tinha feito uma turnê antes. Eu não sabia como que eu ia me virar sendo vegana, porque eu não tinha ideia de como era essa questão do veganismo lá em Goiás. Mas a gente tem uma equipe de produção muito incrível, que cuida de tudo para cada artista. Então eles fazem antes da viagem um checklist, tipo, quem é vegano, quem é vegetariano, quem é intolerante à lactose, para que todo mundo possa comer bem em todas as refeições, né? A turnê passou por seis cidades de Goiás. Então eu vou dividir esse vídeo por cidade, vou falar um pouquinho sobre como foi cada uma delas. E é isso! A primeira cidade em que a gente apresentou foi Goiânia. Quando a gente chegou no hotel, eu fiquei bem impressionada, porque ele era bem chique, assim. A gente foi divididos em quartos, então a gente dividia com outros artistas, de forma aleatória, assim, com o pessoal do elenco. E não era sempre com a mesma pessoa. Em cada cidade eles iam mudando, eu não sei porquê, provavelmente para fazer a gente interagir com outras pessoas do elenco. Não sei, não sei se tinha algum raciocínio por trás da escolha dos quartos. Aí a primeira coisa, nós do elenco, se organizamos para dar uma volta, assim, conhecer os arredores. Aí a gente foi na farmácia, comprou coisas tipo shampoo, condicionador, porque eu não tinha levado na mala, a gente só tinha direito a uma mala pequena no avião. Então, assim, não ia ficar levando shampoo, porque eu podia comprar lá, né? Levei mais roupa e tal. Aí a gente deu uma voltinha, conheceu um pouco o centro da cidade. Claro que a gente não foi longe, porque a gente não conhecia. E é muito louco como muda demais, assim, as ruas de estado para estado, né? Achei bem diferente a cidade, mas muito legal. Aí depois eu fui na academia do hotel para conhecer, ver os equipamentos que tinha, porque eu faço reforço muscular. Para quem trabalha com corpo, assim, musculação é um complemento muito bom e muito importante. Então, já fui dar uma olhada lá na academia, fiz uns exercícios. Aí de tarde, se eu não me engano, a gente foi no teatro conhecer, onde a gente ia apresentar. E era lindo, era enorme, era tipo... Eu fiquei muito empolgada. Aí a gente teve um ensaio no teatro, já com os microfones, para ver como ia ficar, posicionamento e tudo mais. Aí depois a gente jantou no próprio restaurante do hotel. E tinha bastante coisa vegana, então eu fiquei feliz. Arroz, feijão, saladas, batata. Tinha muita coisa, então foi bem legal. O café da manhã vegano foi mais assim... É, como é que eu vou dizer? Faltou um pouquinho. Eu vou dizer que faltou. O que tinha para mim era fruta e pão. Só que não tinha nada para passar no pão. Aí pão seco é meio... Mas enfim, faz parte, já estou acostumada. Mas pelo menos tinha café preto, que para mim é bem importante de manhã. Eu gosto de tomar café. E aí a gente já foi para o teatro, começou a fazer maquiagem. Ah, e quando a gente chegou no camarim, estava tudo muito organizadinho, tipo, bonitinho, separado. Cada figurino para cada artista tinha uma foto nossa da nossa maquiagem, que a gente tinha que seguir. Antes de ir para a turnê, a gente teve um workshop para aprender a fazer a maquiagem de cada personagem. Então a gente chegou lá já sabendo o que fazer, tá? Aí a gente teve o show de manhã, que foi incrível, assim. A sensação do teatro lotado, aquelas crianças muito felizes com os números, com as apresentações. Foi tipo... Não sei explicar. Foi tipo muito especial. E basicamente, por todas as cidades que a gente passou, quem ia assistir eram alunos de escola pública. E no fim, a gente acabou descobrindo que muitos deles nunca tinham nem ido ao teatro antes. Então poder estar apresentando para essas crianças, levando a arte na vida delas, foi algo, assim, extremamente especial para mim. A segunda cidade foi Lusiana. Quando a gente chegou, já fomos almoçar. Foi num restaurante. Nessa cidade, no hotel, não tinha o próprio restaurante. Então a gente sempre comia fora. E sim, todas as refeições são pagas pela produtora, né? A gente não tem nenhum gasto lá, exceto o que a gente quer comprar por fora, assim, que, ai, eu comei isso, entendeu? Mas fora isso, almoço, janta e café da manhã, a gente sempre ganhava. Aí eu lembro que o prato vegano era feijão, arroz, e tinha legumes salteados, batata palha, se eu não me engano, e a gente pôde escolher uma bebida, suco, água ou refrigerante. Eu geralmente pegava água com limão, porque eu prefiro no almoço. Aí a gente fez check-in no hotel, eu fui logo conferir se ia ter espaço lá pra eu fazer minhas aulas, porque mesmo estando na turnê, eu não queria deixar de fazer as aulas que eu já fazia, então eu comecei a fazer de forma online. Combinei com minha profe de balé, minha profe de contorcionismo, meu professor de inglês, meu professor de canto, então tudo isso eu combinei pra poder fazer de forma online, então eu fui ver se tinha espaço, o único lugar era numa garagem, ela era meio suja, era suja, mas assim, é o que temos, então vamos fazer aula na garagem. Fiz aula de balé, de acrobacia, no dia que a gente chegou era dia de montagem de palco, então enquanto a equipe técnica tá lá arrumando palco, ajeitando luz, tararã, a gente tem o dia livre. Aí eu aproveitei pra ensaiar o meu solo de competição, porque tava chegando perto os concursos, tipo, quando eu voltasse da turnê eu já ia, e tá indo pra uma competição, então não tinha como eu parar de ensaiar, porque a ensaia no meu solo, inclusive tem vídeo desse solo aqui no canal, é aqui ó, vou pôr no card, vídeo completo em HD, sabe? Vai lá assistir. Agora, que já faz um tempo, eu percebo que foi muito bom eu ter ensaiado, porque eu cheguei no concurso bastante confiante, tipo, não tava preocupada. As aulas de canto eu fazia lá no quarto mesmo, pedia desculpa pro meu colega, tipo, olha, vai ter um barulho aqui, talvez uma desafinação, uma gritaria, desculpa incomodar a sua paz, mas todo mundo é artista, então todo mundo se entende, tava tudo certo. Dessa vez o espetáculo aconteceu num ginásio, e assim, foi incrível também, porque tava lotado, 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 e a energia das crianças, elas gritavam. Toda vez que acontecia o número da neve, que a menina da lira girava assim, segurando, presa, nossa, gritava, e tu ficava tipo, ai que legal, eles tão adorando. E o sentimento é muito bom. eu resolvi que eu vou falar agora nesse take um pouco, porque o show de hoje foi muito especial, mais de duas mil crianças assistiram, e a grande maioria é criança de escola pública, que provavelmente não tem acesso à arte, e ficaram encantadas com o espetáculo, que é lindo, tem uma mensagem muito especial, e ver o sorriso no rosto de cada uma das pessoas na plateia, foi algo assim, muito emocionante, é muito bom, tá trabalhando com uma coisa que eu amo, e tá podendo proporcionar essa alegria, e magia pras pessoas, sei lá, eu tô muito feliz. E também no final eu recebi muito carinho de pessoas, que me acompanham no YouTube, no TikTok, e foi, sem palavras, tipo, é muito bom ver o rostinho de vocês, que me acompanham ao vivo, sabe, e, sei lá, eu tô muito feliz e emocionada. Uma coisa, é que lá é muito quente, então assim, usar aqueles figurinos enormes, com cabeças, a gente tinha umas cabeças grandes e pesadas, e enfim, e dançar com aquilo, e era quente, a gente saía todo mundo assim, pelo amor de Deus, me dá uma água, me dá um negócio. Mas a gente que trabalha com isso, tá acostumado, a gente sabe que no verão é mais complicado, às vezes no inverno também é bem ruim, porque é super frio, então assim, faz parte, né, todo tipo de trabalho, tem as partes boas, e as mais difíceis, né. Nessa cidade, a gente teve um dia livre, que foi assim, ó, muito legal, porque a gente passeou, a gente foi numa igrejinha, que era tão bonitinha, assim, parecia toda, ai, mimosa, assim, não sei explicar, muito fofa aquela igreja, toda de madeira por dentro, a gente passeou pelas ruas da cidade, as casinhas todas bonitinhas, e a gente foi num restaurante muito lindo, a gente não comeu lá, porque não era horário de almoço, e tudo mais, mas era um lugar assim, ó, muito encantador, e tava acontecendo também as festas típicas da cidade, então foi muito bom poder, tipo, mergulhar na cultura, e eu provei a carajé, eles conseguiram fazer a versão vegana, porque na massa não vai nada, tipo, de ovo e leite, a única coisa que eu não coloquei dentro é o camarão, né, aí tinha pepino, e não sei, era muita coisa dentro daquilo, mas eu perguntei, ingrediente por ingrediente, a moça me explicou certinho, e aí ele era vegano, e cara, eu adorei esse negócio, tipo, como é que eu vou comer de novo? Aqui não tem, eu quero comer mais, inclusive agora me deu vontade, de comer a carajé, mas enfim, foi uma experiência muito boa, agora é a reação da Rê, meu Deus, é muito bom, nossa massa, delícia, gente, sabe o que é o triste, a gente nunca mais vai comer isso, é verdade, aí depois a gente foi num barzinho, tomou uns drinks, aí um pessoal quis ficar, né, os inimigos do fim, ficaram ali no rolê, passeando, eu assim, cansadíssima que estava, fui para o hotel, né, descansar, porque eu sabia que nós ia viajar no outro dia, e eu também tinha uns trabalhos da faculdade, que eu precisava acabar, e coisa pra entregar a edição de vídeo, porque eu também não parei de postar, enquanto eu tava lá, então tinha isso também, que eu tava editando vídeo, gravando coisa, fazendo trabalho na faculdade, então eu voltei pro hotel, e o pessoal seguiu no rolê, eu lembro que na época da turnê, muita gente respondia meus stories, perguntando, como é que funciona, como é que tu lava a roupa, estando em hotel e tudo mais, então, a gente tinha direito a uma lavagem, ou eram duas, durante a turnê inteira, que a gente podia mandar nossas roupas, eles lavavam numa lavanderia, mas fora isso, tudo que tu queria lavar, que tu sujava, ainda mais eu, que fiquei dançando naquela garagem, de chão sujo, eu precisei lavar bastante a roupa, então a gente comprava um produto de limpeza, tinha um baldinho, e cada um lavava a sua roupa, estendia na janela, é isso aí, do jeito bem tradicional de lavar a roupa. A terceira cidade foi Águas Lindas, e a gente chegou no hotel, ele era bem mais simplesinho, parecia tipo uma pousada, fez o shake-in, largou as malas, eu achei bem confortável o lugar, e aí a gente foi pro mercado comprar as coisas, mas já nos avisaram assim, cuidado, essa cidade é um pouco mais perigosa, não andem sozinho, andem em bonde, então foi todo mundo no elenco, assim, os artistas lá, pro mercado, comprar algumas coisinhas, ah, uma coisa que não tinha só eu de vegana no elenco, então isso me deixou muito feliz, tinha a Maju também, e a Astrid, e tinha vários vegetarianos também, e a gente se juntou e compramos granola e tahini pro café da manhã, porque daí as frutas vão ter a granola, que dá um tchananã especial, e tem o tahini pra passar no pão, tahini é uma pasta de gergelim, e hoje eu sou viciada em tahini, eu nunca tinha provado antes, as meninas que falaram, ah, é legal, dá pra passar no pão, eu nunca tinha comido, tipo, nem ouvido falar, e hoje em dia, tipo, tahini faz parte da minha vida e da minha rotina, é, eu gosto, muita gente não gosta, porque é meio amargo, mas, eu amo tahini, do nada, fiz um monólogo sobre como eu gosto de tahini, é isso aí, a gente também comprou uno, pra poder jogar lá na pousada, porque a gente não ia poder ficar saindo e dando rolê, então a gente comprou um uno, pra jogar várias partidas, e foi divertido, porque muitas vezes de noite, a gente juntava a galera na mesa, e ficava jogando, essa pousadinha tinha uma área bem legal na parte de trás, que tinha bastante espaço, então a gente volta e meia se juntava pra treinar, eu falo volta e meia como se a gente tivesse ficado três semanas lá, né, tipo, a gente ficava mais ou menos dois dias em cada cidade, dois a três no máximo, e já viajava, uma coisa que eu não falei é que a gente viajava sempre de ônibus, de uma cidade pra outra, às vezes demorava três horas, às vezes dava seis, dependia pra onde a gente tava indo, então, geralmente, o pessoal dormia na viagem, ou trabalhava, ou enfim, então eu gostava sempre de de manhã, depois do café, ir lá, dar uma treinada, e o legal é que quando você tá com vários artistas, cada um tem suas habilidades, e você troca informações, então a Giulia, que é uma ginasta, tava me ajudando com os arcos, como fazer alguns truques de ginástica, o Cauã tava me ajudando com parada de mão, porque ele entende bastante de equilíbrio, então ele tava dando dicas, então é muito bom poder trocar informação, sabe, e sempre que você estiver perto de uma pessoa, que sabe fazer uma coisa muito legal, não tenha vergonha de pedir ajuda, de pedir como eu faço, me ensina, porque a pessoa vai ficar feliz em te ajudar, e você vai aprender uma coisa nova, e todo mundo ser feliz, eu lembro que uma tarde, eu tava fazendo exercícios de contorcionismo, me alongando, e aí passou uma das funcionárias da pousada, e levou um susto, porque eu tava numa posição esquisita, tipo, puxando a perna, ela ficou tipo, o que que é isso que tá acontecendo? Faz parte. Em Águas Lindas, o show também foi num ginásio, e ele ficava dentro da própria escola, foi um público menor, mas ainda assim, a energia tava lá em cima, em cada lugar o show saia completamente diferente, mas eu acho que é isso que torna o especial, sabe, as pessoas perguntam, ai, tu não enjoa de fazer o mesmo show? Não, porque cada público torna aquele show único, e aquelas crianças também, estavam tipo assim, olhando como se fosse mágico, porque o espetáculo é mágico, a gente usa figurinos muito diferentes, que deixam as pessoas curiosas, uma curiosidade que talvez vocês não saibam, é que antes do show, os artistas sempre dão as mãos, e fazem um merda, a gente chama de merda, e é basicamente um momento de concentração, que a gente fala palavras de encorajamento, palavras positivas, ali no Corvo, a diretora artística que tava conosco, pedia pra gente falar sempre uma palavra, que a gente queria levar pra aquele show, alegria, felicidade, entusiasmo, sonhos, então cada um falava uma palavra, e no final a gente gritava, merda, que é o que os artistas fazem, vou deixar aqui um trechinho da nossa concentração, pra vocês terem uma ideia de como é, Oi gente, eu tava aqui indo pro balé, e recebi uma mensagem do meu editor, dizendo que o vídeo tinha ficado extremamente longo, e como eu sei que as pessoas tem preguiça, de olhar vídeos acima de sei lá, 15 minutos, antes eu resolvi dividir isso em duas partes, mas eu prometo que a parte 2, sai tipo daqui a 2, 3 dias, eu juro, eu juro, vai ser pertinho, senão vou ter que esperar, muito obrigada por terem assistido até aqui, se inscreve no canal, deixe seu like, todas as coisas que vocês sabem, e vejo vocês daqui aos 2, 3 dias com a parte 2, não deixem de assistir a parte 2, que tá bem legal também, beijo!